Bem vindos ao canal Casal Cara de Pau Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Casal Cara de Pau Eu sou o Rodrigo E eu sou a Isa E hoje vamos falar de um filme muito conhecido Quem aí nunca viu o Titanic Os estudos queriam Matthew McClellan para fazer o papel de Jack Mas James Cameron não quis e insistiu que queria Leonardo DiCaprio Gloria Stewart foi a única atriz do elenco da produção do filme Que viveu na época que aconteceu o naufrágio em 1912 E olha só que coisa bizarra que aconteceu pessoal Na época da gravação do filme Leonardo DiCaprio tinha um lagarto E esse bichinho acabou sendo atropelado por um caminhão Mas felizmente ele acabou sendo atendido medicado e não morreu Incrível né E um fato bastante curioso Foi que na última noite de gravação do filme Um brincalhão acabou colocando uma substância alucinógena No ensopado que foi servido para toda a equipe de produção 80 pessoas foram hospitalizadas com alucinações E a cantora Reba McIntyre Ela havia aceitado o papel de Manny Brough Mas na época devido a conflitos de sua agenda E até com a equipe do filme Ela acabou não fazendo o papel Kate Winslet foi a única atriz que não quis usar a roupa de mergulho Durante as gravações do naufrágio Como consequência disso a atriz acabou pegando uma pneumonia E olha só pessoal Lá em 1912 quando eles foram produzir o navio Foram gastos aí entre 7 milhões e 8 milhões né Mas para fazer o filme foram gastos 200 milhões Olha a diferença aí de gastos hein E Titanic foi o primeiro filme a ser lançado em vídeo Enquanto ainda estava sendo exibido nos cinemas E a Rose em sua velhice é dona de um cão da raça Pomerânia Para quem não sabe só um cão dessa raça Foi um dos 3 cachorros que sobreviveu no naufrágio real E o diretor James Cameron Ele queria a Ania para fazer a trilha sonora do filme Mas como ela é recusou Então ele contratou James Horner E você lembra daquela cena bem famosa Em que Jack está desenhando a Rose quando ela está nua Aquelas mãos que aparecem fazendo desenho pessoal Na verdade são de James Cameron O diretor do filme E tem uma cena triste no filme pessoal Em que os idosos estão lá na cama se abraçados E a água começa a tomar conta do quarto E antes que os dois morressem Um lugar foi oferecido para a mulher Para a idosa Que se chamava Isa Olha que coincidência hein E ela pessoal não aceitou Porque ela disse que já tinha vivido a vida inteira com seu marido E não queria passar o resto de sua vida sozinha Olha só que amor né E depois das filmagens do filme Os restos do navio foram vendidos como sucata E a atriz Janet Paltrow Iria ficar com o papel de Rose Mas ela acabou não passando no teste Que ficou com Kate Winslet E um fato bastante engraçado Foi que quando a atriz Kate Winslet Ficou sabendo que ela ia ficar nua Na frente do ator Leonardo DiCaprio Ela resolveu quebrar o gelo E dar uma paquerada nele E se você acha que o oceano que usaram lá no filme Era fundo de verdade Você está bem enganado pessoal Isso porque no seu lugar mais fundo Ele tinha somente um metro de profundidade E o ator Robert De Niro Ele foi convidado para ser o Capitão Smith Mas ele acabou recusando por conta de uma infecção gastrointestinal E naquela cena que a água pessoal invade o Grand Star Case Tiveram que ser filmada de uma vez só Em um único take Porque tudo iria ser destruído de verdade mesmo A maioria dos dublês que fizeram a cena da Casa das Máquinas Eram muito mais baixos Para se dar a impressão que o motor era ainda maior E olha só hein O diretor James Cameron Antes de começar a filmar o filme Ele foi lá no mar onde está afundado o navio de verdade E fez vários mergulhos pessoal Tudo isso para ter inspiração No início da produção O filme teve o breve título The Ice Planet Depois que James Cameron terminou o escrito do filme E acabou filmando ele Ele descobriu que existia um Jay Johnson De verdade E hoje em dia esse túmulo Devido aos sucessos do filme É um dos túmulos mais visitados do mundo A maior parte da decoração do navio Foi construída e supervisionada Pela mesma empresa que construiu e forneceu O Titanic original O nome da empresa é White Star Line E o sucesso do filme foi tanto Que a Paramount e produtora dele Teve que mandar fitas reservas para os cinemas Porque as fitas que estavam no cinema Estavam todas gastas De tanto que o filme foi exibido Titanic foi o primeiro filme de James Cameron Que não incluiu e nem mencionou Armas nucleares A atriz Gloria Stewart ficou muito feliz De ter interpretado a Rose Lá no filme de Titanic Só que alguns portas dizem Que a atriz não ficou tão feliz assim Pessoal Isso porque a Rose Que era o papel dela Tinha 101 E a atriz tinha 86 Eu acho que ela não quis parecer mais velha Por isso que ela não gostou O nome de Macaulay Calc chegou a ser cotado Para viver o personagem principal Jack Mas James Cameron Não queria o ator de esquecerem de mim No filme Ele tem apenas 16 anos Então eu acho que não ia ficar legal Eu acho que o DiCaprio Caiu muito bem no papel E vocês? Já o ator Christian Bailey Foi recusado Porque ele era britânico Isso porque pessoal O diretor James Cameron Queria um ator americano No papel principal E se você acha que o filme do Titanic É muito longo Tendo 3 horas e 14 minutos de duração Você nem imagina pessoal Que a versão original Quando foi fazer o corte bruto Tinha mais de 36 horas Eu acho que seria legal Se eles lançassem agora Para a gente ver pessoal James Cameron Tinha acabado de completar O Exterminador do Futuro 2 Quando teve a ideia Para gravar Titanic E tem um erro lá no filme Não sei se você percebeu pessoal Tem uma cena que o Jack Está fumando um cigarro de filtro E se você não sabe Cigarros de filtro Só foram lançados 30 anos após A história do filme Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Tchau tchau pessoal